Conta bancária pessoa jurídica. Ter ou não ter? Eis a questão. Será que todas as empresas precisam necessariamente ter uma conta bancária pessoa jurídica? No vídeo de hoje, a Econet explica pra você qual a necessidade da conta bancária PJ para as empresas. Aviso importante, esse não é um vídeo patrocinado por nenhum banco. Estamos aqui para trazer quais as possibilidades que você tem para a sua empresa, certo? Vamos começar pontuando algo simples. Mas que precisa estar claro. Ao abrir uma conta bancária, você tem duas opções. Conta pessoa física ou conta pessoa jurídica. A conta pessoa física é para qualquer cidadão. E a conta pessoa jurídica é para as empresas. Antes de te dizer se você está ou não obrigado a ter uma conta PJ, vamos àquele pedido tradicional que você já sabe. Deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Só assim, você garante estar sempre por dentro de todas as novidades envolvendo as áreas fiscal, tributária, contábil, trabalhista, previdenciária e de comércio exterior. Isso vale para a pessoa física e para a pessoa jurídica, hein? É, eu sei que você está curioso se está obrigado ou não a ter uma conta PJ. Então vou logo te contar. Na legislação, não existe nenhuma exigência ou obrigação fiscal e administrativa para isso. A questão é que não é obrigatório por lei que uma empresa tenha conta PJ, mas outras questões fazem com que seja inviável que uma empresa, com exceção do MEI, tenha apenas conta pessoa física. Vamos ilustrar aqui. Você tem uma empresa do ramo teixo, que tem faturamento, tem funcionários, tem despesas com patrimônio, todo o funcionamento de uma empresa, tudo nos conformes. Aí digamos que você teve um rendimento de 500 mil reais no último mês, porém tem apenas uma conta pessoa física. Como você vai fazer a organização da sua empresa? Como vai separar o que é lucro do que são suas despesas? De que maneira você vai fazer o pagamento dos funcionários? Como vai fazer o pagamento das obrigações acessórias? Como você vai diferenciar os valores de pessoa física que entram nessa conta dos da empresa? Hipoteticamente, você vendeu seu carro pessoal por 80 mil reais e o valor está lá na sua conta pessoa física, junto com o rendimento da empresa. O que é seu e o que é da empresa? Como você vai manter o controle? Entende onde quero chegar? Pode não ser obrigatório ter uma conta pessoa jurídica, mas talvez seja a forma de fazer a empresa funcionar nos eixos. A contabilidade da empresa precisa ser muito bem estruturada e organizada. A falta de cuidado com as informações pode gerar um problemão. Então, o começo dessa organização é a separação das contas. O Código Civil diz que a confusão entre o patrimônio do sócio e da empresa configura abuso de personalidade jurídica e pode levar à desconfiguração da pessoa jurídica. Pensa comigo, se todas as movimentações bancárias da empresa são feitas por uma conta pessoa física, automaticamente, tudo que for feito pela empresa cabe àquela conta. O que dá direito de a justiça tirar bens pessoais dessa pessoa física? Esse é o princípio da entidade, que reconhece o patrimônio da empresa como objeto da contabilidade e diferenciar o patrimônio pessoal, independente se a empresa é de uma pessoa, várias pessoas, uma sociedade ou qualquer que for a natureza do negócio. Assim, o patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição. Então, como eu disse, para fazer o negócio fluir melhor, separe as contas da empresa das suas contas pessoais. Assim, facilita a organização das finanças e mantém a contabilidade em ordem. Outro ponto bem específico é sobre as obrigações acessórias. Conforme a movimentação da empresa, existem obrigações que precisam ser cumpridas e, nesse caso, uma conta pessoa jurídica é essencial. Por exemplo, uma empresa solicita a restrição de algum tributo que foi pago a mais. O governo precisa de uma conta pessoa jurídica para fazer esse depósito, pois é uma restituição da empresa e não do dono da empresa pessoa física. Em meio a isso tudo, claro que os bancos fazem malabarismos para oferecer facilidades e prospectar clientes. E entre as opções, cabe ao empresário do negócio decidir o que é melhor. De forma prática, aqui estão algumas situações em que a conta PJ pode te ajudar na organização da empresa. Separar o seu dinheiro pessoal do dinheiro do seu negócio, como já conversamos, controlar seu fluxo de caixa, centralizar as operações financeiras e realizar pagamentos no cartão empresarial, conseguir emitir boletos, ter taxas diferenciadas e chances de conseguir mais clientes para o seu negócio. São opções pensadas para que você consiga manter a sua empresa mais organizada e em dia. São decisões que precisam ser analisadas, pois envolvem finanças e administração da sua empresa. Por isso, a melhor opção é sempre contar com um profissional capacitado para cuidar das suas finanças. Na escolha de qual tipo de conta, qual banco, quais as melhores oportunidades, é sempre bom contar com alguém para te ajudar a fazer as escolhas mais certeiras. É ele que pode dar um diagnóstico preciso do seu negócio e dizer qual o melhor caminho a tomar, de forma particular e individualizada. Se for assinante da Econet, então, aí pode confiar que é garantia de sucesso. E aí você empreendedor, sabia dessas informações? Tem outras vantagens ou desvantagens que não mencionamos no vídeo que você queira compartilhar? Conta pra gente aqui nos comentários. Até mais, pessoal! Tchau!